Olá pessoas, eu sou o Raul, e você quer andar na aula. Então galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir a esse vídeo. E como esse vídeo, minha xoxotinha de mel? Canta uma pra mim, Helena. Dulce Siqueira Júnior. Vocês gostam muito que a gente traz? Um, dois, três, e... Segue três, né? E atenção meu Brasil Voronil, está no ar o quadro mais querido do Brasil... Canta uma pra mim. Canta uma pra mim, elenco. Elisa, eu tive autorização pra poesia. Não, só depois, a poesia é daqui a pouco. Então vamos começar o nosso programa com música, animação, né? Podemos chamar... Atenção Brasil, você que não está entendendo nada. Toda quarta-feira, nós temos aqui o Canta uma pra mim, elenco. Nós estamos esperando passar todo esses... Tudo que está acontecendo nessa questão da pandemia. E que o ambiente fique seguro pra que a gente possa trazer talentos aqui. Tentamos fazer por vídeo. Não ficou legal, né? O Canta uma pra mim Brasil não deu certo porque o vídeo chegava com delay, com imagem ruim. E acabava atrapalhando alguns candidatos que cantavam bem. Aí a gente ficou com dó. Ele disse, olha, vamos parar com isso. Vamos continuar com o elenco cantando. E assim que passar tudo isso, a gente faz o Canta uma pra mim com o público participando. Tá bom? Vamos lá. Primeiro candidato de hoje é ele. Perfume de macho. Tommy Watson. Aê! Aquele microfone. Vai usar esse? Isso. Tá pronto? Vai cantar o quê? Vai cantar o quê? Onze vidas. Onze vidas. O que é isso? É o cemitério ou o que é isso? Há homenagem ao meu pai. Ah, onze vidas, né? Há homenagem ao seu pai. Isso. Mas que homenagem da peste. Vamos lá. Tommy Betten. Quinta. Seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário. Primeiro passo. Sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo. Pra eu não correr perigo. Um herói pronto pra me salvar. E com você eu aprendi todas as lições. Eu enfrentei todos os meus dragões. Vá, 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 vá. Oi, Ana. Não, microfone de mão. Senão você vai ser prejudicado. É... Esse microfone de lapela é bom? É, mas pra outra coisa, tá? Isso. Pronto. Agora sim. Luz pra você. Isso. Deixa o cenário bem escuro agora, por favor. Isso. Mas não precisa quebrar nada, não. Olha só que clima. Olha, pra você. Boa sorte e homenagem ao seu pai. Bota na boca. Ele é foda, né? Me pareço tanto com você. Olhando dá pra ver. O seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário. O primeiro passo. Sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo. Eu não correr perigo. Um herói pronto pra me salvar. E com você eu aprendi todas as lições. Eu enfrentei todos os meus dragões. Isso depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar. Que das vidas onze eu lhe daria. O que foi que eu sou de você. O que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero. Mas eu só quero. Caralho. Caralho. Escrito na estrela. Tete espínculo, né? Tete espínculo, né? Tete espínculo, né? Exato. Escrito nas estrelas. Vai chorar. Vai na festa. Vai na festa que não. Música Ai, caralho! Vai cantar o profissional papo dinho, é isso? Isso! É do Roberto Vilar, né? Roberto Vilar! Você sabia que ele tocou... Chimbinha, o guitarrista dele... É mesmo, sabia não, né? No tempo que Chimbinha só tinha o dia e a noite... É mesmo? É, Roberto Vilar era que era o cantor sucesso... Ah, é sabia não! Viu? Vamos lá? Canta, vai! Apaga a luz! Ah, DJ do inferno! Ah, meu Deus, quebrou! Canta! Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Ô, garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro E se eu cair aqui em seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô, garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho Sai, 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 sai Vai! A pomba gira! Isso é água? Não! Toalha podre! Cadê as luzes? Porra, tá ficando rotando Toalha podre! Canta, vai! Agora para pra cá É o contrário Toalha podre! Potel! É ropa! É ropa! Não, não, não! Não, não! Me lembrando O tempo vai com ele Levando em suas asas Meus dias Desta vida Passageira Minhas certezas Meus conceitos Minhas virtudes Meus defeitos Nada Pode detê-lo O tempo se vai Mas algo sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos Areia Não vai enterrar Porque a vida Eu ainda tive dó Eu ainda tive dó de você É de polo Vai cantar É de polo Porto Solidão Direto de São Paulo Vai Atenção Só na caixa Produção, por favor Ó A música dos anos 80 Ó Vamo lá Vamos lá A música das Resurda A música das Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Olha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Coringa da Amazônia Do Coringa Do Coringa Eu nem tinha visto ele não Assim, sai de lado Isso é música do Cabaré Ele é um perigoso A cabeça dele A cabeça dele A cabeça dele A cabeça dele Não, 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 não. More improve, much said to lose Wide away, wide away Ricochete, you take your reign You take your reign away, run away This should be known I ain't a chance, I ain't a chance I ain't a chance, I ain't a chance Oh, caralho Caralho, oh Oh, caralho Eu vou com o candidato de hoje Como é que a gente vai parar uma televisão nacional Pra mostrar uma desgraça Eu não sei como o Marcelo Eu não sei, sabe, como a Milka Vem, Léo Eu não sei como é O de Sica, a família Calderado Deixa cantar, deixa fazer na hora dele Fica aqui, viu? O lugar é esse Peroba, o amiguinho da criançada Vai Ai, caralho Vai 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 pra frente, gente A outra frente A outra frente O que foi, de outra frente? Ainda tem um fogo atrás Ainda Já deve ter começado Ainda não? Sai, sai, sai Vai cantar no inferno Tira, tira, tira Tira Michelle Obama Ah, Michelle Ah, Michelle Ah, Michelle Olha, olha o nosso Abelê do Pará É Vai, pelo dinheiro que vai acabar Oi? Vai acabar o tempo Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, caralho Carapé Tarde Tarde Lá no mantal das gachas Jogou O poste do presépio E depois do poste do açaí Eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá Eu vou tomar um tacacá Tarde 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 Pois quando eu chego no pará Eu sinto bem Tarde 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 Olha, não bate o cabelo Eu vou tomar um tacacá Tarde 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 Pois quando eu chego no pará Me sinto bem O tempo Goa Alguém acenda as luzes? Agora vocês vão pedir voto ao Brasil, né? Pra gente ir embora Pessoal, a gente tá indo embora Continue no YouTube votando Quem deve ser eliminado Tá? Vota porque você diz Quem deve sair é Tá? Eu volto já Já estamos Tem um minuto? Então vem pra cá todo mundo Vem pra nos despedir Vem também, Peroba Vem, Peroba Olha, muito obrigado a você Que ficou com a gente em todo o Brasil Muito obrigado Que Deus abençoe Vem aí Vem aí o RedeTV News Com Mauro Tagliaferri E Amanda Klein A todos muito Desculpem Tá fazendo isso Na televisão de vocês Eu sei que o investimento Tão alto Quanto o que o RedeTV fez A TV A Crítica A gente botou uma Né? Olha, foi muito legal A diretora É, depois A demissão Eu não sei pra quem vai Cara, é tipo assim Eu adorei Igual eu vi um meme assim Né? Até que enfim Você tá vindo no jornal Tipo o jornal Que você tá assistindo Tipo o cara Não, rapaz Até que tipo assim Esse é o Michele E o Coringa Ali Tipo assim Tava indo Né? Fluindo O Coroa também Aquele Coroa Tava fluindo E eu vou começar A desafinar A porra, mano Se queira é foda Eu acho que se queira Tem a banda Eu acho que ele tem É Caramba, muito engraçado Cara É isso aí Eu espero que vocês gostaram Se inscreve no canal Se gostou desse like Se gostou muito Se compartilhe com todos Se inscreve no canal Se inscreve no canal Um beijinho Valeu Tchau